É a podaça que fãs que se fudiu É, pela quebra de robô nóis parte o sol estrala Cabelina rega os draki de juju na cara Pelas avenidas nóis estica e a picadilha faz Quem nunca deu moral se esquecer de uns tempos atrás Mas nóis faz questão de mostrar o que nóis veio a conquistar A luta que foi pra buscar, elas faz questão de pousar Na pista nóis põe pra roncar, hoje os de que vai xaviar Puxa o grau pros lado de lá, os menor nóis põe pra brincar Pela quebra breque nóis passou, geral reparou Que hoje nóis que passa de navão, as labutas me aprimorou Os menor voou, e essa foi no beat do magrão Pela quebra breque nóis passou, geral reparou Que hoje nóis que passa de navão, as labutas me aprimorou Os menor voou, e essa foi no beat do magrão Pela quebra de robô nóis parte o sol estrala Cabelina, rega os drake de juju na cara Pela avenida nóis estica e a picadilha faz Quem nunca deu moral se esquecer de uns tempos atrás Mas nóis faz questão de mostrar o que nóis veio a conquistar A luta que foi pra buscar, elas faz questão de pousar Na pista nóis põe pra roncar, hoje os de que vai xaviar Puxa o grau pros lado de lá, os menor nóis põe pra brincar Pela quebra breque nóis passou, geral reparou Que hoje nóis que passa de navão, as labutas me aprimorou Os menor voou, e essa foi no beat do magrão Pela quebra breque nóis passou, geral reparou Que hoje nóis que passa de navão, as labutas me aprimorou Os menor voou, e essa foi no beat do magrão Pela quebra breque nóis foi no beat do magrão E aí, DJ Magrão, tchau, 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 tchau Meu beets